Hoje é um dia que me vem muito na memória, como eu falei pra vocês, muitos já sabem, outros não. Comecei a Força em 2016, uma sala de 5 metros quadrados, duas pessoas e um sonho gigante, uma vontade de fazer algo grande e materializava isso desde o começo. Quem tá comigo desde o começo sabe que quando a gente tinha uma unidade, a gente já se falava como rede. Então tudo isso daí eu acho que é o que faz acontecer, é o que faz materializar. Então eu acho que é esse trabalho do dia a dia que fez a gente vir crescendo. Depois de 2 metros quadrados, a gente foi pro escritório ali em cima que nos acolheu muito bem, de 2019 até hoje, chegamos ali em quase 20 pessoas. Só que o sonho continua, a vontade de fazer algo grandioso pra esse Brasil continua, é a vontade de levar saúde, levar bem-estar, levar endorfina pra população continua. A cada unidade são vários feedbacks que a gente recebe de gratidão, né, pra gente estar contribuindo pra esse mundo. Então isso é o que nos motiva, e mais do que isso, o que me motiva é ter pessoas do meu lado, né, e pessoas que acreditam na minha ideia, acreditam no propósito da Força, e que dão ali todo dia o sangue, dão aquele 1% a mais, que é o que faz hoje a Força ser o que ela é.